Come sweet heart, tell me, now is the time You tell me your dream, I'll tell you now Queridos Liddy e Manny, hoje eu saí de casa pela primeira vez Depois de tentar transformá-la na minha tumba durante meses Sangaler bateu na minha porta com uma cesta de piquenique que ele mesmo fez Não pude recusar, ele tem sido muito gentil e solícito comigo Lindo, não? Um dia perfeito Eu costumava forçar Robin a sair indis como esse, pra brincar Eu me lembro, sempre com o nariz grudado no livro Desde que era pequenino Ele sempre levava um livro Como um cobertor Como apoio Sabe, uma vez ele me perguntou se eu preferia ser comido por um crocodilo Ou andar na prancha Perguntou? Deus Adorava histórias de aventura E eu Eu enterrei Com o seu Exemplar de Raptado Acha que eu fui tola? Não Rob? Perce Que bom ver você Perce, você está ótima Dwight Nessa idade eles já são tão independentes É, maravilhoso Minha amiga querida Tenho boas notícias Acabamos de fazer nossa oferta naquela casa a três quarteirões daqui Finalmente seremos vizinhas Querida, ele já tem idade para ouvir Ele só tem dois anos Mas nós passamos o dia inteiro atrás dele Podemos, podemos falar nisso outra hora, por favor Ah, vocês dois não vão viajar em lua de mel? O quê? Eu cuido do Dwight Junior Ah, mas perce, ele dá muito trabalho e você está sozinha Não, não estou As crianças estão voltando Então, é maravilhoso Por que não nos contou? Porque eu não sabia